Fala meus amigos, dá uma ligada nesse Scania Verde, cara. Nossa, que tesão de conjunto, cara. É a Mariana Transportes. Uma vieixão no dólar. Olha que coisa mais linda. Você tá doido. A loninha é bem esquadrejadinha, cara. Top, 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 top. Não, e o verdão, né? Aí. Mas é lindo, né, cara? Esse voo é doido. E o carro do guri tá aí, ó. Temos aqui no santuário do Nossa Senhora Aparecida aqui. Imagina Aparecida. Só que... Eu queria ver pra tirar uma foto. Só que não sei, é que os guri param pra tirar foto, geralmente. Aqui uma vez eu vi uma foto do Maurício. Do Peruca. Quem era o outro, cara? Não sei, era o Maurício, mas duas carretas. O Peruca, duas carretas do MB, eu acho, se não me engano. Eu não sei se era aqui, ó. Ou se era do outro lado, lá. O meu celular também tá com a câmera quebrada. Ficou saindo a luz, ó. Vou dar uma volta na igreja pra ver se... Se eu consigo achar um lugar bom pra tirar foto. Porque lá na frente eu acho que não dá pra colocar. Se fosse pra ser, teria que ser aqui nesse meio, assim. Porque a igreja tá em obra lá também, ó. Não dá de ver a igreja. Ela tá com uma tela ao redor. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu queria tirar foto, mas agora... Vou ver se eu acho algum segurança pra ver se... Onde é que o povo para pra tirar foto dos caminhões, geralmente. Que ele deve saber. Aí, ó. Achei a posição certinha pra tirar foto. Rodei tudo isso aí pra achar, né? O cara tem que, ó. Ele tem que gostar, né? Aí deu boa de tirar foto aqui, ó. Nas posições. Claro que na foto vai ficar mais... A foto ficou bem mais nítida. Porque daí o celular tem o modo noturno. Aí ficou tesão com a fotinho. Aí tesão. Vou tirar uma virada assim. Vou voltar pra tirar uma de ré. Lá, ó. Ali onde tá aquele negócio ali tem uma imagem ali, ó. Tipo de vidro. Só que daí tá em reforma. Aí tem uma tela na frente. Aí não dá de ver. Aí tá bom. Pegou o relógio, ficou tesão. E aí, ó. Tem uma rechendo. A rechendo, eu ia falar. A rechendo. O que que é a rechendo? Arrochendo, jovem. Ó, a galera da batata. Beleza. Beleza, mas é show, né? Juntamente, pegar um fajardo e o pequeno na dianteira lá. Pegar um fajardo aqui nessa aqui. E o pequeno na dianteira lá. E a galera da batata, né? Não alto e passa. A galera que o ano todo puxa a batata pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo. Aí, ó. Não alto e passa, né? Cê tá doido. Que saudade, moço, de uma correria assim. Ai, ai, ai. Saudade de meu tapete nem pegar uma batatinha. Pra navarro, hein? Cê tá doido, né? Cê tá doido, motorista. Mas isso aí, não alto e passa. Dá pra mudar, né? Que hoje, nós temos bem acompanhado. Na média, né, pai? Ó, 80 por hora. Uma hora da manhã agora. Meu Deus. Cê tá doido que desceu na serra. Ó, cê tá doido. Aí, ó. Carro carregado. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Quero ver os caras do horário. Olha ali, antes que eles acordem. Tomara que eu não tenha acordado ainda. Quer ver? Esses aí que é os homens dos horários. Aí. Cê tá doido. Mas isso é um morto, né? É, 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 é. Esses carros estão aí, ó. Ó, o fardinho azul. Sardade desse bichão. Aqui tem pressão. Vou passar a vana. Hoje nós tá estilo batateira, ó. Aham. Carrada. Ficou meio traseira, carrada. Cê tá doido. Vamos empinando hoje. Ai, ai, ai. É que tá bom. Estilo batateira, né? Amarradinho, pá. Pra mudar ali. Vamos lá pra casa. Tem que laçodar o escapamento. Quebrou. De novo. Deixa eu falar, né? Junto do fremator ali. Olha. É, pra acabar. E ir pra casa lavar, né? Tá sujo, bichão. Cê tá doido. E ir pra casa lavar, né? Tchau, bichão. Tchau, bichão. Tchau, bichão. Tchau, bichão.